A CIDADE NO BRASIL 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 Onde arrumou grana pra isso? Drogas. Eu vendo drogas pesadas. Que bom. Pode ajudar na hipoteca, então. É, vai sonhando. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ok. Não estamos doentes. Tem alguns civis no perímetro externo. O que devo fazer? Papai, e o tio Tommy? Deixo você num lugar seguro e volto pra pegar ele, tá? Senhor, tem uma garotinha. Mas... Sim, senhor. Olha, amigo, passamos pelo inferno. Só precisamos... Oh, merda. Por favor, não. Ah, não. Sarah? Ok. Mexe as mãos, querida. Eu sei, querida. Eu sei. Escuta, eu sei que isso dói. Você vai ficar bem. Fica comigo. Tá, eu vou pegar você. Eu sei, querida. Eu sei que dói. Vamos, querida, por favor. Eu sei, querida. Eu sei. Sarah? Querida? Não faz isso comigo, querida. Não faz isso comigo. Vamos. Não. 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 Por favor. Meu Deus. Por favor. Por favor. Não. Não. Não faça isso, meu Deus. Por favor. Por favor. Temos burocratas no poder. Podemos finalmente adotar medidas necessárias para proteger nossos cidadãos. A última cidade a entrar em lei marcial. Todos os residentes devem se apresentar à zona de quarentena designada. Os milhares de leões continuam pelo terceiro dia consecutivo. E as rações de inverno atingiram o nível mais baixo. Um grupo chamado Vagalumes alegou responsabilidade pelos dois ataques. O estatuto público deles pede o retorno de todos os ramos do governo. Eclodiram demonstrações após a execução de mais seis supostos vagalumes. Você ainda pode se rebelar conosco. Lembre-se que quando estiver perdido na escuridão, procure a luz. Acredite nos vagalumes. Estou indo. Como foi a sua manhã? Quer um? Não, eu não quero não. Tem uma notícia interessante para você. Onde você estava, Tess? Distrito de West End. Tínhamos uma entrega para fazer. Nós. Nós tínhamos uma entrega. Bom, você queria ficar sozinho, lembra? Bom, deixa eu adivinhar. Deu merda no negócio e o cliente fugiu com as pílulas, é isso? Não deu problema nenhum no negócio. Tem cartão de comida para alguns meses, fácil. Quer explicar isso aí? Eu estava voltando para cá e fui atacada por dois babacas, tá bom? Eles acertaram alguns socos, mas... Olha, eu consegui. Me dá isso aqui. Esses babacas ainda estão com a gente? Engraçado. Pelo menos descobriu quem eram? É, eles eram dois manés. Não interessa a eles. O que interessa é que o maldito Robert mandou eles. O nosso Robert. Ele sabe que estamos atrás dele. Ele acha que vai nos pegar primeiro. Aquele filho da puta é esperto. Não. Não é tão esperto. Sei onde está escondido. Sabe nada. Armazém antigo na área 5. Mas não sei por quanto tempo. Bom, posso ir agora, tá? Ah, posso fazer agora. Anda! Oi, Robert. Tess. Joel. Sem ressentimentos, tá? Nenhum. Tudo bem. Droga! Sentimos sua falta. Olha, não sei o que vocês ouviram, mas não é verdade. Só quero dizer isso. As armas. Quer nos dizer onde estão as armas? É claro, mas... É complicado. Tá bom? Olha, me escutem. Eu... Eu tenho... Ah! Ah, merda! Para! 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 Para de se contorcer. Estava dizendo... Eu vendi elas. Como é que é? Eu não tinha escolha. Eu tinha uma dívida. Você nos deve. Você apostou no cavalo errado. Só preciso de mais tempo. Me dá uma semana. Olha, eu até podia fazer isso. Se você não tivesse tentado me matar. Olha, não é que... Quem tá com as armas? Não posso. Me dê alguns dias. Ah! Ah! Desgraçado! Quem tá com as armas? Os vagalumes. Eu devia aos vagalumes. O quê? Olha, quase todos estão mortos. Podemos entrar lá e acabar com eles. E pegar as armas. O que você acha? Qual é? Que se dane os vagalumes. Vamos pegar eles. Essa é uma ideia idiota. Bom, e agora? Vamos pegar nossa mercadoria de volta. Como? Sei lá. A gente explica pra eles. Olha, vamos procurar um vagalume. Você não vai ter que ir muito longe. Aí está a rainha vagalume. Por que está aqui? Negócios. Você não parece bem. Onde está o Robert? Eu preciso dele vivo. As armas que ele te deu não eram dele. Quero elas de volta. Não funciona assim, Tess. Ah, são sim. Eu paguei por essas armas. Quer de volta? Vai ter que merecer. De quantos cartões estamos falando? Eu não me importo com cartões de comida. Preciso tirar uma coisa da cidade. Fazem isso? E devolvo suas armas. E mais. Como sabemos que está com elas? Pelo que eu sei, os militares estão acabando com vocês. É, você tem razão. Vou mostrar as armas. Tenho que sair. Como vai ser? Eu quero ver as armas. Siga-me. Vem cá. Levanta. Fique longe dela. Solta ela. Está recrutando gente muito jovem, né? Ela não é das minhas. Merda. O que aconteceu? Não se preocupe. Dá pra consertar. Consegui ajuda. Mas não posso ir com você. Então eu vou ficar. Ellie. Ellie. Não vamos ter outra chance. Vamos levar ela? Uma equipe de vagalumes vai encontrar vocês no congresso. Isso não é muito perto. Vocês conseguem. Vocês entregam ela, voltam e as armas são suas. O dobro do que o Robert me vendeu. Falando nisso, onde elas estão? No nosso acampamento. Não vamos levar nada até eu ver elas. Vocês me seguem. Vocês podem verificar as armas. Eu posso fazer um curativo. Mas ela não vai cruzar até essa parte da cidade. Quero que o Joel cuide dela. Não acho que seja uma boa. De jeito nenhum, eu não vou com ele. Como você conhece eles? Eu era amiga do irmão dele, Tommy. Ele disse que se eu tivesse problemas, podia confiar nele. Foi antes ou depois de abandonar o seu grupinho? Também abandonou você. Ele era um homem bom. Olha, leva ela para o túnel do norte e me espera lá. Meu Deus. Ela é só uma carga, Joel. Marlene. Chega de falar. Você vai ficar bem. Agora vá com ele. Não demora. E você não se afasta. Vamos. O que está fazendo? Matando o tempo. Bom, e o que é que eu faço? Tenho certeza de que vai achar algo. Seu relógio está quebrado. Você fala enquanto dorme. Odeio pesadelos. Eu também. Sabe, eu nunca estive tão perto. Do lado de fora. Ei, olha como é escuro. Não pode ser muito pior lá. Pode? Afinal, o que os vagalumes querem com você? Oi. Desculpe a demora. Tenho soldados em toda parte. Como está a Marlene? Ela vai ficar bem. Eu vi a mercadoria. Tem muita coisa. Quer fazer isso? Quero. Vamos lá. Não façam nenhuma idiotice. Rápido. Virem. Fiquem de joelhos. Examine eles. Eu aviso. Certo. Coloque as mãos na cabeça. Aqui é Ramírez, no setor 12. Solicitando que venham buscar três vagabundos. Entendido. Pensa bem. A gente pode fazer isso valer a pena. Cala a boca. Cansei dessa merda. Uhum. O que é, ETA? Alguns minutos. Caraca. Desculpe. Ah! 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 Ah, droga! Pensei que a gente só ia segurá-los ou algo assim. Ai, merda. Olha. A Marlene armou pra gente. Por que estamos levando uma garota infectada? Não tô infectada. Não? Isso aqui é mentira? Eu posso explicar? É melhor explicar rápido. Olha isso. Não me importa como se infectou. Já tem três semanas. Não. Todo mundo se transforma em dois dias. Então para de mentir. Tem três semanas. Eu juro. Porque ela armaria pra vocês. Não acredito. Desce. Corre! Sai! Anda! Vamos! 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 Beleza. Já foram. Olha. Então. Qual era o plano? Nós entregamos você aos vagalumes. E depois? A Marlene disse que eles têm uma área de quarentena própria com médicos que ainda tentam achar a cura. É. Já ouvimos isso antes, né, Tess? E então? O que aconteceu comigo é a chave pra descobrir a vacina. Ah, caramba. Foi o que ela disse. Ah, eu tenho certeza. Ah, cara. Vai se foder. Eu não pedi isso. Nem eu. Tess, que merda a gente tá fazendo aqui? E se for verdade? Eu não acredito. E se for, Joel? Já chegamos até aqui. Vamos até o fim. Preciso lembrar você do que tem lá fora. Eu já sei. Pronto. Mas toma cuidado quando subir, porque é um pouco... E aí, é tudo o que você esperava? Ainda tá em aberto. Mas, cara... Essa vista é o máximo. Vamos, por aqui. Ei, vamos rápido. Estamos quase lá. Se liguem. Sim, senhora. Não. Não! Não! Mas e agora? O que tá fazendo, Tess? Ah, meu Deus. Talvez eles tenham um mapa ou algo que nos mostre onde estavam indo. Até onde nós vamos com isso? Até onde for preciso. Onde era o laboratório deles? Ela nunca disse. Ela só disse que era em algum lugar no Oeste. O que estamos fazendo aqui? Nós não somos assim. O que sabe sobre nós? Sobre mim? Sei que você é mais esperta do que isso. Ah, é? Adivinha só. Somos uns ferrados, Joel. Faz tempo que é assim. Não, nós somos sobreviventes. É a nossa chance. Acabou, Tess! Nós tentamos. Vamos pra casa. Não. Não vou a lugar algum. É minha última parada. O quê? Nossa sorte ia acabar cedo ou tarde. O que você tá dizendo? Não me... Não me toca. Ai, droga. Ela tá infectada. Joel. Deixa eu ver. Eu não queria que... Me mostra. Minha nossa. Opa, né? Mostra o seu braço. Isso foi há três semanas. Eu fui mordida há uma hora e já está pior. Isso aqui é real, Joel. Você tem que levar ela pro Tommy. Ela andava com essas pessoas. Ela sabe pra onde ir. Não, não, não. Essa missão era sua. Eu não vou fazer isso. Você vai, sim. Olha, passamos por coisas suficientes pra que sinta que tem uma dívida comigo. Leva ela pro Tommy. Ah, merda. Eles estão aqui. Droga. Eu posso ganhar tempo, mas vocês têm que correr. Quê? Quer que a gente deixe você aqui? Quero. Mas de jeito nenhum. Eu não vou virar uma dessas coisas. Vai. Não dificulta as coisas. Eu posso lutar. Não, vai embora! Vai de uma vez. Vai. Ali. Desculpe. Eu não queria que fosse assim. Vem, vamos logo. Sabemos que está aí. Larguem suas armas e saiam com as mãos para cima. Olha, sobre a Tess, eu nem sei o que... Pessoal, as coisas vão ser assim. Você não fala da Tess. Nunca. Acho melhor não falarmos das nossas histórias. Segundo, não conte a ninguém sobre o seu estado. Vão achar que é louco ou vão tentar te matar. E por último, você faz o que eu disser, quando eu disser. Entendeu? Claro. Repita. Repita. O que disser é uma ordem. Ótimo. Tem uma cidade. Há alguns quilômetros ao norte. Tem um cara lá que me deve favores. É provável que ele nos consiga um carro. Certo. Vamos nessa. Cara! Foi por pouco. Valeu. Pelo heroísmo e tal. Oh, Ellie. Ei, o que você... Joel? O que você está fazendo? Vira pra lá e fica de joelho. Espera, fica calmo. Vira pra lá e fica de joelho. Não força a barra. Fica calmo. Tem alguma mordida? Não. Alguma coisa brotando? Não, droga. Eu estou limpo. Se eu vira algum pavajo. Ai! Para! Filha da puta! Terminou? Se eu terminei? Vocês entram na minha casa. Detonam as armadilhas. Quase quebram o meu braço bom. Quem é essa pirralha? O que ela está fazendo? Quem eu sou não é da sua conta. Estamos aqui porque você deve favores ao Joel. Pode começar tirando isso. Eu devo favores ao Joel. Isso é piada. Eu vou ser direto. Preciso de um carro. É piada mesmo. Joel precisa de carro. Bom, se eu tivesse um carro, que é claro, eu não tenho, por que eu daria ele pra você? Hã? Claro, Joel. Vai em frente. Pega meu carro. Aproveite. Pega comida também. Olhando você, parece que precisa de uma dieta. Escuta aqui, sua merdinha. Foda-se! Você me algemou! Eu preciso que você fique quieta. Tá bem? Qualquer favor que você pense que eu devo não vale tanto. Na verdade, Bill, vale sim. Não importa, porque eu não tenho um carro funcionando. Mas tem algum na cidade. Peças. Tem peças na cidade. Significa que poderia consertar um. Está bem. Eu vou fazer isso. Vou precisar de alguns materiais. Estão do outro lado da cidade. Você me ajuda a buscar eles. E talvez eu possa montar alguma coisa que funcione. Mas depois disso, não te devo nada. Tudo bem. Acho que vamos morrer em alguns dias mesmo. Beleza. Vamos lá. A cidade inteira está cheia de armadilhas. Não me perca de vista. Seria difícil. Para com isso. Bom, é aqui. Você, não toque em nada. E você, feche a porta. Coragem. O que? Preciso de uma arma. Não, não precisa. Joel? Eu... Eu me viro. Sozinha. Não. Olha... Fica aqui. Certo. Eu vou ficar esperando vocês dois me matarem. Esse é o pior trabalho que você já aceitou. Está lá em cima. Como é que a Tess topou essa missão suicida? Foi ideia dela. É? Bom, então ela não é tão inteligente como eu pensava. Mas, que se dane. Sério, você tem que levar essa menina de volta. Eu não posso levar ela de volta. Então, manda ela passear, procurar seu caminho. Eu vou te contar uma história. Era uma vez. Uma pessoa de quem eu gostava. É... Um parceiro. Alguém que eu precisava proteger. E nesse mundo, isso só serve para uma coisa. Matar você. Então, sabe o que eu fiz? Eu me toquei. E percebi que tenho que ficar sozinho. Bill, olha... Não é assim, é... Bobagem. É assim, sim. Ei! O que eu disse quando descemos a escada? O que eu disse? Eu só estou arrumando as suas... revistas. Não. Mexa! Se você continuar bancando a babá por muito tempo, vai acabar se dando mal. Podemos continuar logo com isso. Toma. Agora vamos continuar. Joel! Joel! Ele está... Em não! Isso não vai aguentar. Bill, rápido! Criou! Já acabou aí. Vazio? O quê? A porra tá vazia. Gente! Bill pra onde? Hã? Bill, onde? Qualquer outro lugar. Começa a correr, vamos? Entra em casa agora. Ah, que ideia boa, hein? Bom, eu vou dar uma olhada nesse lado da casa. Bill, alguém teve a mesma ideia. Roubaram minhas coisas. Bom, então qual é o plano B? Você devia agradecer por estar respirando. Esse era o plano A, B, C e o alfabeto inteiro. E diga pra Tess que ela pode pegar o trabalho... Não, meta a Tess nisso. Não tem nada a ver com... Nossa. Você conhece esse cara? Frank. E quem é o Frank? Era meu parceiro. Ele é o único idiota que usaria uma camisa assim. Ele tem mordidas. Aqui. E... E... Acho... Que eu não queria se transformar, então... É... Acho que não. Ah, que se dane. Olhem o que eu achei. Tem um pouco de combustível. É a minha bateria? Esse filho da puta. Sai. Sai fora. Tá. Nossa. A bateria esvaziou, mas... As células estão bem. E aí? E aí que se a gente empurrar e ligar o carro, o alternador carrega a bateria. Você acha isso? Olha, você queria um plano B. É o melhor que temos. O que vocês acham? Você dirige. A gente empurra. Aqui está bom. Pare! Não desliga o carro, tá? A Merota quase matou a gente. Você tem que admitir. Ela se virou bem ali. Você não vai aguentar. Toma. O que é isso? É impressionante, mas muitos carros ainda têm gasolina. Obrigado. Olha, Bill. Sobre o seu amigo lá... É muito difícil. Eu... Estamos quites? Estamos quites. Então agora, cai fora da minha cidade. Então agora, cai fora da minha cidade. Ah, cara! Vem cá, você não ia dormir? Ah, ok. Eu sei que não parece, mas essa história aqui é boa. Só tem um problema. Bem aqui, diz... Continua. Odeio suspense. Onde você conseguiu isso? Ah, na casa do Bill. E tinha um monte de coisas jogadas. O que mais você pegou? Ah... Aqui. Isso deixa você nostálgico? Bom, na verdade, isso não é do meu tempo. Mas... É bem legal. Ah, nossa. Bom, é melhor que nada. Ah... Acho que seu amigo vai sentir falta disso hoje. Não tem muito pra ler, mas as fotos são interessantes. Ellie, isso não é pra crianças. Uou! Nossa, como... Como ele consegue andar com essa coisa? Só que isso faz, só... Peraí, eu quero ver por que falam tanto sobre isso. Ah... Por que as páginas grudam? Eu tô de sacanagem com você. Tchauzinho! Sabe uma coisa? Isso não é tão ruim. Por que não tenta dormir um pouco? Eu nem tô cansada. Ah, não, 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 não. Que ótimo. E agora? Que se dane. Calma. Por favor, me ajude. Nós vamos ajudar ele? Coloca o cinto aí, Ellie. Mas e o cara? Ele nem tá machucado. Caramba! Segura! Segura! Nossa! Eu atirei mesmo no cara, né? É, com certeza. Eu tô enjoada. Por que você não esperou, como eu disse? Ainda bem que eu não esperei, né? Ainda bem que a minha cabeça não foi estourada por uma pirralha. Sabe de uma coisa? Não. Que tal? Ei, Ellie, eu sei que não foi fácil, mas era ele ou eu. Obrigada por salvar a minha vida. Por que não me diz algo assim, Joel? Temos que continuar. Mostre o caminho. Vem cá, abaixa a cabeça. Beleza. Eu vou pular lá embaixo e limpar o caminho. Mas e eu? Você fica aqui. Sem estupidez. Teríamos mais chances se você me deixasse ajudar. Eu deixo. Bom, parece que você sabe usar uma arma. Acha que pode usar isso? Eu já usei um rifle antes. Mas pra atirar em ratos. Ratos? Ar comprimido. Bom, o conceito é o mesmo. Levanta ela. Seguinte. Se apoia nessa tapa, porque o recuo vai ser bem maior do que com uma arma de ar comprimido. Certo. Agora puxa a trava. Segura bem aí. Puxa. Ótimo. Assim que atirar, tem que recarregar bem rápido. Escuta. Se eu tiver problemas lá embaixo, faça os tiros valerem a pena, tá? Entendi. Tudo bem. E pra esclarecer o que aconteceu antes, era mesmo ele ou eu. De nada. De nada. Como eu fui? Que tal algo mais... do seu tamanho? É só pra emergência, hein? Tá bem. Joel! Joel! Espera! Joel! Espera! Joel, pare! Olha! Deixa ele em paz. Calma, filho. Muita calma. Tudo bem. Eles não são bandidos. Abaixa a arma. Cara, você bate com força. Bom, eu tava tentando te matar. Achei que você também era um deles. Então eu te vi. Se não percebeu, não aceitam crianças aqui. Sobrevivência do mais forte. Tá sangrando. Ah, não é nada. Sou o Henry. Esse é o Sam. Achei que seu nome fosse Joel. É Lee. Tem quantos com você? Estão todos mortos. Não sabemos isso. Tinha um monte deles. Alguém teve a brilhante ideia de entrar na cidade e procurar suprimentos. Aqueles idiotas estavam de tocaia. Nos dispersaram. O que importa agora é sair dessa merda. Podemos nos ajudar. Ellie. Segurança em números e tal. Ela tá certa. Podíamos nos ajudar. Temos um esconderijo perto daqui. Seria mais seguro conversar lá. Tá, nos leve. Bem-vindo ao meu escritório. Há quanto tempo estão escondidos aqui? Alguns dias. Mas achamos um pouco de comida. Tom. Mirtilo. Achei um estoque deles. Quer um pouco? Não. Ei, cara. Relaxa. A gente tá seguro. E por que não farão embora? Esperando a oportunidade certa. E? Toma. Dá uma olhada nisso. Olha esses filhos da puta. Todos os dias se reúnem lá embaixo. Protegendo aquela ponte. De noite, só sobra um bando de esqueletos. Depois do pôr do sol, é a nossa chance. Sem a maioria deles, passamos sem que nos vejam. Pode ser. Ah, vai dar certo. Com certeza vai. Espera aí, bebê. Eu tenho outra. Espera aí, bebê. Nossa. Tá pronta. Espera aí. Ai. Já faz um tempo que aquele garoto deu um sorriso. Com certeza. Isso não podia entrar na minha boca. Ela nem parece incomodada com tudo isso. É horrível. Está pronta. Aonde estavam indo? Ouvi falar que os vagalumes têm uma base no Oeste. Vamos nos alistar com eles. É. É engraçado? É que parece que tem muita gente apostando tudo nos vagalumes ultimamente. É, talvez tenha um motivo pra isso. Então não sabem onde eles estão e vão arrastar ele pelo país pra encontrá-los? Ah, quer saber? Quem sabe eu me preocupo com meu irmão e você com a sua garota. Calma. Também procuramos os vagalumes. Chegamos. Tem uma estação de rádio militar abandonada saindo da cidade. Os sobreviventes do nosso grupo têm que nos encontrar lá, amanhã. Se você e a garota quiserem vir, vai ser essa noite. Acho melhor descansarmos. Ele disse que é hora de ir. Agora vamos andar rápido, tá bom? Não importa o que aconteça, gruda em mim. Que nem cola. Que nem cola. Que nem cola. Beleza? Beleza. Certo. Todos prontos? É. Ok. Merda. Droga. Quantas balas você ainda tem? Vão nos matar. Que outra opção a gente tem? Vamos pular. Não, é muito alto e você não sabe nadar. Vou empurrar você pra cima e você corre. Nossa. Me mantém afutuando. Ellie. Sem discussão. Ellie. Peguei você. Ellie. Ele está acordado. E você? Estamos vivos. Viu o que eu disse, hein? Ele está bem. Está tudo bem. Sabe, foi o Sam que viu vocês. Tinham se molhado pra caramba quando... Qual é o seu problema? Ei, o... Ellie. Para trás, filho. Ei, 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 ei. Ele está irritado, mas não vai fazer nada. Tem certeza? Pare. Joel. Ele nos deixou lá pra morrer. Não. Vocês tinham uma boa chance de sobreviver. E conseguiram. Mas voltar por vocês significaria arriscar a vida dele. Afaste-se. Se fosse o contrário, teria voltado pra nos buscar? Salvei vocês. Ele também me salvou. A gente ia se afogar. Está tudo bem. Eu estou bem. Sabe, ainda bem que nós vimos vocês. E a torre de rádio fica do outro lado desse penhasco. Ok, o lugar vai estar cheio de suprimentos. Vai ficar feliz por não ter me matado. Você está bem? Ainda estou aqui. Alguém ferido? Não, tudo bem. Acho que está na hora de sair desse lugar. Vamos! Vamos lá. Calha a boca. Seríssimo. Era o aniversário do Tommy. Tudo o que ele queria era alugar uma Harley e viajar pelo país. Ah, cara! Eu morreria feliz se pudesse dar uma volta no quarteirão com uma dessas. Como foi? Foi bom. Foi muito bom. Bom? Dá pra acreditar nesse cara? Vamos, cara. Conte os detalhes. Descreva. Quer saber? Vocês merecem um pouco de privacidade. Não, não, não. Ellie, Ellie. Essa não é só uma moto normal, sacou? Você sobe nessa malvada e sente o motor. Não tem nada igual. Ah, é? Como você sabe? Eu vi ela nos meus sonhos. Ah, tá. Acho que ninguém do nosso grupo vai aparecer. É. A pior parte de tudo, explicar pro Sam. Bom, com certeza esses dois ficaram amigos. O que você tá fazendo? Estocando toda a comida que encontramos hoje. Certo. E como estamos com os pêssegos em lata? O Henry mandou você? Não. Ah, por que o Henry me mandaria? Pra garantir que eu não faça nenhuma cagada. Acho que não saímos muito bem lá atrás. Especialmente você. Tá tudo bem? É, tudo bem. Tá. Bom. Boa noite. Como é que você nunca tem medo? Quem diz que eu não tenho? Do que você tem medo? Vamos ver. Escorpiões são muito assustadores. De ficar sozinha. Tenho medo de ficar sozinha. E você? Dessas coisas aí fora. E se as pessoas ainda estiverem dentro delas? E se elas estiverem presas, sem controle do seu próprio corpo? Tenho medo que isso aconteça comigo. Bom. Agora nós somos uma equipe. Vamos nos ajudar e depois? Eles podem parecer pessoas, mas a pessoa não tá mais lá dentro. Henry disse que eles seguiram em frente. Que tão com suas famílias. Tipo no céu. Você acha que é verdade? Às vezes sim, às vezes não. Tipo... Eu gostaria de acreditar. Mas não acredita. Acho que não. É. Nem eu. Esse papo sério quase me fez esquecer. Pronto. Se ele não souber que existe, não pode levá-lo. Certo. Tô com sono. Vejo você amanhã. Já. Ó. Droga, que cheiro bom. Bom dia. Cadê o Sam? Deixei ele dormir até tarde. Ah. Ah, se quiser que ele se junte a nós, pode acordá-lo. Tá. Sam? Sam! Que isso? Ele tá se transformando! Esse é meu irmão, porra! Não! Não! Diz Dani! Merda! Ellie! Ellie, você tá bem? Aham. Ai, meu Deus. Sam? Oh, não. Sam? Henry! Fique aí. Henry! Henry, o que você fez? Vou tirar essa arma de você, tá bem? Sam! Sam! Ok, ok, calma. É só culpa. Não é culpa de ninguém, Henry. É só culpa! Henry! Henry, então? Oh, meu Deus! é sóнять essa arma, quem é que está a matemà? A gente tá semelhado. Ellie, faça o que a moça diz. Espero que estejam perdidos. Não sabíamos que o lugar estava ocupado. Só estamos tentando passar. Passar pra onde? Está tudo bem. Conheço ele. Esse aí é o meu irmão. Tommy. É você, Joe. Como você está, irmãozinho? Não acredito. Deixa eu te ver. Como você está velho. Calma. Tua hora também vai chegar. Essa é a Maria. Seja legal com ela. Ela comanda as coisas por aqui. Moça, obrigado por não estourar minha cabeça. É, teria sido complicado, já que você é meu cunhado, né? Todos nós brigamos em algum momento. É. Ellie, não é? É. Por que vieram pra cá? Ah... É uma longa história. Vamos levar eles pra dentro. Tá. Tá com fome? Oh, faminta. Que equipe você tem aqui, hein? São gente boa. Aqui é uma segunda chance pra eles. Uma segunda chance pra todos. Por que saiu de Boston? Por que saiu de Boston? Estou em uma aventura, irmãozinho. Acho que tem a ver com aquela garota. Tem tudo a ver com aquela garotinha. Bom... Vai, me conta. Ela é imune. Mas a quê? Fala sério. Eu vi ela respirar esporos que acabariam com vários homens. E nada. Eu também não acreditaria. Mas posso mostrar. Tudo bem. Acredito. Por que trouxe ela? Eu tinha que entregá-la pros vagalumes. Bom, você é amigo deles. Você termina o trabalho e coleta todo o pagamento. Eu não vejo um vagalume a... Mas você sabe onde estão. Eu não estou pedindo muito, Tommy. Só quero alguns equipamentos. O suficiente pra ir embora. Por que acha que eu faria isso com você? Não é por mim, Tommy. É por sua maldita causa. Minha causa é minha família agora. O que você está pedindo não é tão fácil assim. Porra! Pede pra Maria mandar alguns dos seus amiguinhos fazer isso. Eles têm famílias também. Tommy, eu preciso disso. Quer equipamento? Legal. Mas eu não vou ficar com essa garota. É assim que você me paga, é? Pagar? Por todos esses anos que eu cuidei de nós. Cuidou? Chama isso de cuidar. Eu só tenho pesadelos daqueles anos. Você sobreviveu graças a mim. Não valeu a pena. Eu trago a cura pra humanidade. Você quer brincar de irmãozinho irritado? Nós não estamos em casa. Coloque as mãos em mim de novo. Isso não vai acabar bem. O que foi isso? Estamos sendo atacados. Ainda lembra como matar, não é? Tudo bem? Tá, tá. Eu tô bem, eu tô bem. Joel! Eles estavam vendo de todas as direções. Então a Maria disse. Temos que correr. Aí derrubamos umas mesas e um cara gigante entrou com uma escoveta. Escuta. Aí, aí. Você tá ferida? Não. Que droga. Preciso falar com você. Mas de jeito nenhum. Fala pra ele encontrar outra pessoa. Maria, não posso ficar com esse peso na consciência. Faz ideia de quantos homens perdemos aqui? O que tá acontecendo? Alguma coisa a ver comigo? Falamos sobre isso depois. Ele disse onde é o laboratório? Falamos sobre isso depois. Mais tarde. Certo. Uma merda e eu me transformo numa dessas viúvas, tá? Preciso fazer isso. Não sei mais o que dizer. Ok. Maria. Maria! Vamos lá. Você. Se alguma coisa, qualquer coisa acontecer com ele, a culpa é sua. Ela tá agradecida. É, eu sei. Vou levar essa garota aos vagalumes. Não tem que se preocupar. É melhor assim. Isso pode gerar algo muito bom. Tenho que falar com a Ellie. O que? Eu não ouvi. Joel! O que? O que foi? A sua garotinha pegou um dos cavalos e fugiu. Droga. Pra que lado? Vamos! O que? Elas só se preocupavam com isso? Garotos, filmes... Decidi qual blusa combina com qual saia. Que bizarro. Vem. Vamos embora. Vamos. E se eu disser não? Você sabe o que a sua vida significa? Hã? Fugindo assim, colocando a vida em risco. É uma tremenda idiotice. Então estamos os dois decepcionados um com o outro. O que você quer de mim? Admita que queria se livrar de mim o tempo todo. O Tommy conhece essa área como... Dane-se! Desculpe, acontece que eu confio mais nele do que em mim. Pare de besteira! Do que você tem medo? De que eu termine como Summer? Eu não vou me infectar! Eu posso cuidar de mim mesma! Quantas vezes nós quase morremos! É, acho que estamos indo bem até agora. E agora você vai ficar melhor ainda com o Tommy! Eu não sou ela, sabia? O que? Maria me contou da Sarah... Ellie! Olha que Ellie, esse assunto é muito delicado. Sinto muito pela sua filha, Joel. Mas também perdi pessoas. Você não faz ideia do que é perder. Todas as pessoas que eu gostava morreram ou me deixaram. Todo mundo... Menos você! E não diga que eu ficaria mais segura com outra pessoa, porque na verdade eu só teria mais medo. Tem razão. Você não é minha filha. E com certeza eu não sou seu pai. E nós vamos nos separar. 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 Tem dois entrando. E nós vamos nos separar. Tem mais aqui dentro. E nós vamos nos separar. E nós vamos nos separar. Não precisa. Vamos... 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 Tchau, tchau. Ela está lá. As crianças vão assistir filmes à noite. Onde é o laboratório deles? É lá fora, Universidade do Leste do Colorado. Vamos, carnírios selvagens. Ellie, desce do cavalo. Devolve-o ao Tony. Vou ficar com um amigo se tiver alguém para você. Vamos, não me faça repetir tudo. O que está fazendo? Sua mulher me assusta. Não quero ela atrás de mim. Desculpa roubar seu cavalo. Volta para a cidade. Vamos conversar, pelo menos. Você me conhece. Já me decidi... Universidade do Colorado. Onde é esse laboratório? Fica no prédio de ciências. Parece um espelho gigante. Não dá para errar. Cuide da sua mulher. Tem lugar para você aqui. Você sabe. Está bem? Estou bem. Adiós, irmãozinho. Vai. Se está procurando os vagalumes, foram todos embora. É, não brinca. Estou morto. Ou estarei em breve. Tive um tempo para refletir. Houve anos em que eu senti que consegui... Foi tudo uma grande perda de tempo. Não vou fazer mais isso. Vamos. Procurando os outros. Eles voltaram para o hospital St. Mary's, em Salt Lake City. Você vai encontrá-los lá. Ainda tentando salvar o mundo. Boa sorte com isso. Você sabe onde fica isso? Conheço a cidade. É longe? Não é perto. Ainda mais a cavalo. O que? Vagalumes? Você é baixo! Acho que estamos seguros. Joel? Joel! Merda. Joel, aqui. Acorda, acorda. Precisa me dizer o que fazer. Vamos. Precisa acordar. Joel! Joel! E aí E aí E aí Ah, isso não vai durar muito. Você só vai assustá-lo. Quem está aí? Apareça! Oi. Só queremos conversar. Se fizer algum movimento, eu atiro na sua testa. O garotão ali também. O que querem? Meu nome é David e esse é meu amigo James. Estamos com um grupo maior. Mulheres, crianças. Temos muita fome. Eu também. Mulheres e crianças, todos famintos. Bom, talvez a gente possa trocar algo por essa carne aí. O que precisam? Armas, munição, roupas... Remédio! Vocês têm antibióticos? Temos. No acampamento. Você pode nos seguir? Eu não vou seguir ninguém. O garotão aí pode buscar. Ele volta com o que eu preciso e o viado de vocês. Se alguém mais aparecer... Você atira na minha testa. Isso mesmo. Dois vidros de penicilina e uma seringa. Seja rápido. Vamos. Passe o rifle. Claro. Para trás. Acho que ele pode demorar. E... Nós podemos nos abrigar do frio? Traga-o conosco. Pronto. Você não deveria andar sozinha por aí. Não gosto de companhia. Entendi. E... qual o seu nome? Por quê? Olha... Eu sei que não é fácil... Confiar em dois estranhos. Está claro que você se importa com quem está machucado. Tenho certeza que vai ficar tudo bem. Eu sei. Você tinha outra arma? Desculpe. Ok, eu. Gostaria do meu rifle agora. Não. Você tem a sua pistola. Espero que saiba usar essa coisa. Já andei praticando. Você foi muito bem lá atrás. Eu já disse que... Formamos um ótimo time? Tivemos sorte. Sorte? Não, não. Sorte não existe. Sabe, eu acho... Que tudo acontece por um motivo. Claro. Eu acho. E posso provar? Agora... Esse inverno... Foi especialmente cruel. Há algumas semanas... Eu... Mandei um grupo de homens... Pra cidade, pra... Procurar comida. Poucos voltaram. Eles disseram que os outros tinham sido... Assassinados... Por um... Cara louco. E veja só... Que o cara louco estava acompanhado... Por uma garotinha. Tá vendo? Tudo acontece por uma razão. Não fique triste. Não é a sua culpa. Você é uma criança. James. Abaixe a arma. Não, David. Não vou deixar ela escapar. Abaixe... A arma. Dê o remédio a ela. Os outros não vão gostar disso. Bom... Isso não é problema seu. Sai da frente, droga. Você não vai durar muito lá fora. Eu posso proteger você. Não, obrigada. Vamos sair daqui. Vamos! Vamos. Certo. Joel? Eu... Eu só consegui um pouco de comida. Mas... Mas... Consegui isso. Mexa seu braço. Vamos lá. Desculpa. Pronto. Terminou. Vai sobreviver. Desculpa. Droga! Eles me seguiram. Eu... Eu vou tentar afastá-los daqui. Eu volto pra te buscar. Eu... Eu... Não. Ua? Não... Eu e... Como você está? Ótima. Toma. Precisa comer. Eu sei que está com fome. Faz algum tempo que eu não venho. O que é isso? É viado. Com um pouco de humano para acompanhar? Não. Não, eu juro. É só carne de fiado. Você é um animal. Você está julgando muito rápido? Considerando que você e seu amigo mataram quantos homens? Não tivemos escolha. E acha que temos escolha? É isso? Você mata para sobreviver. E nós também. Temos que cuidar dos nossos. Seja de qualquer maneira. Então, você... Você vai me cortar em pedacinhos? Espero que não. Me diga o seu nome. Você está mentindo. Ao contrário. Eu estou sendo... Muito honesto com você. Agora é a sua vez. Só assim poderei convencer os outros. Convencer eles de quê? De que pode se arrepender. É corajoso. É leal. E é especial. É especial. Você é uma garotinha idiota. Assim vai ser muito difícil manter você viva. O que eu vou dizer aos outros agora? Ellie. Diga isso para eles. Ellie é a garotinha que quebrou a porra do seu dedo. Como disse? Pedacinhos? Te vejo de manhã, Ellie. 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 O que você está... Mas que droga. Espera aqui. Agora. A garota. Ela está viva. Que garota? Eu não conheço nenhuma garota. Merda! Presta atenção. Se concentra aqui. Agora eu vou arrancar a merda do seu joelho. A garota. Ela está viva. Ela é o novo mascote do David. Funde. Na cidade. Na cidade. Agora você vai marcar ela no mapa. E é melhor que seja no mesmo lugar que o seu amigo apontar. Marca. E é bem ali. Pode verificar. Pergunta a ele. Vamos. Ele vai te falar. Não estou mentindo. Não estou mentindo. Vai à merda, cara. Ele disse que você queria. Não estou mentindo. Eu não vou te falar nada. Isso mesmo. Acredito nele. Espera! Espera! Hora de acordar. Vamos! Solta! Para! Eu avisei vocês. Eu estou infectada. 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 E você também. Bem aí. Arrega-se a manga. Olha só! O que você acha? Tudo acontece por um motivo, não é? Que diabos foi isso? Che, já teria se transformado. Não é real. Parece bem real para mim. Não temos que fazer isso. Sabe disso, né? Qual é a outra opção? Voltar para o Tommy e... E esquecer toda essa droga. Depois de tudo o que passamos... De tudo o que eu fiz... Não pode sem vão. De tudo o que eu fiz... Vamos. 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 Vamos pra cima! Ela não tá respirando. Falei mãos pra cima, porra! Vamos, Ellie! Bem-vindo aos vagalumes. Desculpem pelo... não sabiam quem vocês eram. E a Ellie? Ela tá bem. Levaram ela de volta. Você veio até aqui. Como conseguiu? Foi ela. Ela lutou como louca pra chegar aqui. Talvez fosse o destino. Perdi a maior parte da minha equipe cruzando o país. Praticamente perdi tudo. Então você aparece e encontramos vocês bem a tempo de salvá-la. Talvez seja o destino. Me leve até ela. Você não precisa mais se preocupar com ela. Vamos cuidar de... Eu me preocupo. Só me leve até ela, tá? Você não pode. Ela tá sendo preparada pra cirurgia. Como assim, cirurgia? Os médicos me disseram que o cordyceps que cresceu nela sofreu uma mutação. Por isso ela é imune. Quando for removido poderão fazer engenharia reversa e criar uma vacina. Uma vacina. Mas ele cresce no cérebro. Sim. Acho outra pessoa. Não tem mais ninguém. Olha aqui, você vai me mostrar onde... Pare. Já entendi. Mas isso que você pensa que está sentindo agora nem se compara com o que eu passei. Eu conheço ela desde que nasceu. E prometi a sua mãe que cuidaria dela. E por que vai deixar isso acontecer? Porque não depende de mim. Nem dela. Não existe outra opção. Tá, continue dizendo essa mentira pra você mesma. Tirem ele daqui. Se tentar alguma coisa, atirem. Não desperdice esse presente, Joel. Levanta. Mandei levantar. Mandei levantar. Sai. Me dá uma desculpa. Pra onde? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Continua andando. Mandei continuar andando. Mandei. Mandei. Onde é a sala de operações? Não tenho tempo pra isso. Onde? Onde? No último andar. No fim do corredor. Onde? 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 Vamos. 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 E tira ela de lá. E depois? Quanto tempo até ela ser despedaçada por um bando de estaladores? Isso se não for estuprada e assassinada antes. A decisão não é sua. É o que ela gostaria. E você sabe disso. Olha. Você ainda pode fazer a coisa certa. Ela não vai sentir nada. Que porra é essa que eu tô usando? Tá com calma. O efeito das drogas está passando. O que aconteceu? Encontramos os vagalumes. Na verdade, tem vários outros que nem você, L. Pessoas que são imunes. Dezenas, na verdade. Também não fizeram nada de bom. Na verdade... Eles pararam de procurar uma cura. Vou levar a gente pra casa. Me desculpe. Espera. Me deixa ir. Por favor. Você iria atrás dela. Tá, vem. Lá em Boston... Quando eu fui mordida... Eu não tava sozinha. Minha melhor amiga tava lá. E foi mordida também. Não sabíamos o que fazer. Daí... Ela disse... Vamos esperar acabar? Na real, podemos ser poéticas e enlouquecer juntas. Ainda tô esperando a minha vez. Ellie... O nome dela era Riley... E ela foi a primeira a morrer. E depois foi a Tess. E depois o Sam. Nada disso foi culpa sua. Não. Você não entende. Eu tive... Que lutar muito pra sobreviver. E você... Haja o que houver. Você está sempre lutando por alguma coisa. Eu sei que não é o que você quer ouvir agora, mas é... Promete pra mim. Promete pra mim que tudo que você disse sobre os vagalumes é verdade. Eu juro. Tá. Eu... 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 Eu...